E aí, beleza? Esse é mais um Papo de Terça, e hoje vocês vão passar um dia comigo, algumas horinhas aí. Na verdade, eu vou acelerar esse vídeo, mas vocês vão acompanhar um processo de pintura de tela. E aqui tá já um pequeno esboço da tela que eu vou fazer hoje, e bora lá! Bom, aqui a gente tá numa das varandas aqui, de casa, e aí eu uso esse espaço que a gente tem aqui, uma mesinha, pra colocar as telas. Bom, como eu não sou artista profissional, eu não sei se existe uma sequência, uma regra certa pra misturar as cores, então eu faço do meu jeito, e o resultado... a gente vê! Acho que enquanto eu for pintando, eu vou falando algumas coisas, e eu vou ficar de costa pra vocês, mas não me leve a mão. Bom, esses dias eu comentei com vocês que a gente tem que fazer... unir, né, o que a gente faz, que é prazeroso, que a gente gosta, que tem a ver com a nossa essência, com aquilo que dá dinheiro, né? A gente precisa buscar o equilíbrio, né? Eu vou deixar no card aqui o vídeo que eu falei sobre isso. E, nesses últimos anos, eu tava meio afastada disso, né, da arte, de coisas que eu gosto de fazer, porque eu tava dedicada à minha carreira, né, que vocês acompanham aqui já há muito tempo. E, é... isso, de certa forma, tava me deixando um pouco angustiada, né? Porque eu não tava fazendo coisas que eu gosto, embora eu goste do meu trabalho, não é só isso, né? Quando a gente faz coisas que envolvem o dinheiro, é... Mesmo que a gente goste muito de fazer, que a gente enxergue um propósito naquilo que a gente faz, porque eu enxergo um propósito no meu trabalho aqui no canal, por exemplo, deixa de ser algo ali extremamente prazeroso, né? Porque acaba virando uma profissão, já que envolve dinheiro, envolve... é uma profissão. E aí eu acho muito importante a gente começar a buscar o equilíbrio nisso, sabe? E é isso que eu quero passar pra vocês, da importância de vocês terem equilíbrio na vida. Porque dinheiro não é tudo. E é por isso que eu faço o que eu faço. Bom, primeiro, eu saio colocando ali tinta onde eu quero dar vida pra alguma coisa. Então, eu não me preocupo muito com os detalhes, não. Eu espalho a tinta, depois eu vou retocar o que eu tiver que retocar. Mas eu não gosto de fazer as coisas muito certinhas também, não. Então, eu deixo meio assim, embaçado. Agora, eu vou colocar outra cor em outro lugar. Então, eu vou usar o mesmo pincel. E vou trocar a água, que virou um suco de laranja. Uma coisa que eu acho que é muito válida, assim, trazer pra vocês, é que a gente tem que ser um pouco egoísta às vezes, sabe? No sentido de pensar em si também. Não pensar só no patrão, não pensar só na esposa, não pensar só no esposo, não pensar só... Enfim, porque às vezes você se anula tanto e deixa de fazer coisas que você de fato gosta, de fato ama, porque você sempre pensa em fazer algo que o outro requer de você, sabe? O que o outro gostaria que você fizesse. E aí, nisso, a gente só vai se anulando, se anulando, se anulando. Quando vê, você se engavetou, né? Nem sei pra onde eu tô olhando. Quando vê, você deixou de ser quem você é de verdade. Porque você é só aquilo que o outro espera que você seja. E como é que você quer ter sucesso se você não é o que você de fato é? Você tá sempre representando, tá sempre sendo alguém que outra pessoa quer que você seja. Agora eu vou meter um azul nessa tela. Eu tava em dúvida se eu meti um azul aqui ou aqui embaixo, mas vai aqui em cima. Eu faço as coisas que eu vou sentindo, entendeu? Não tem um padrão. Eu vou sentindo e as coisas vão acontecendo. É meio a construção de um negócio. Você tem um plano, que é... Eu quero a tela final. Eu quero construir um negócio. Mas, no meio do caminho, coisas vão acontecer e você tem que estar preparado pra lidar com isso. Então, eu vou assumir o azul e depois assumo as consequências de usar ele aqui. Certeza que vai ter alguém aí que pinta e vai falar assim... Ih, você tá pintando errado. Não é assim que pinta. Não seja essa pessoa, tá? Deixa as pessoas se expressarem do jeito delas e fazerem as coisas do jeito delas pra elas aprenderem. E, muitas vezes, não é porque a pessoa faz de um jeito diferente que tá errado, né? Cada um tem um jeito de fazer as coisas. É importante a gente saber respeitar isso. Cada um tem um processo, né? Então, não seja a pessoa que vai dizer que tá errado. Seja a pessoa que dá um toque, que dá uma dica. Mas, não que vai reprimir o que a outra pessoa tá fazendo. O que que falando pras pessoas que tá errado que elas fazem? Ajude elas a melhorarem, né? A gente tem que ajudar as pessoas a melhorarem. Mas, também, só quando a pessoa pede a nossa ajuda. Por enquanto, tá aqui pra eu marcar o espaço que eu vou usar. E, eu quero fazer uma coisa bem louca com esse quadro. Eu quero dar um tchan nele aqui. Colocar uma cor inimaginável pra essa paisagem. Então, vou aparecer com uma cor aqui. Vai, adivinha que cor que eu vou usar aqui. Comenta aí que cor você acha que eu vou usar. Depois não vale apagar e mudar, tá bom? Comenta aí que cor você acha que eu vou usar. Vou te dar três segundos. Um, dois, três. Vou usar. Magenta! Ninguém imaginaria que eu ia meter um rosa nesse quadro. Mas, eu vou. Porque, eu não tô aqui pra agradar ninguém. Quero uma parada colorida. Quero cores na minha vida. Comenta aqui pra mim, também, o que você faz quando você erra. Quando você tem um plano e aí aquele plano dá errado. Quando você tinha certeza que você ia acertar em alguma coisa. Mas, daí dá errado. Comenta aqui pra mim. O que você faz quando isso acontece? Você se permite errar? Essa é uma outra parada que eu fico pensando, sabe? Às vezes eu acho que eu não posso errar. Mas, eu erro pra caramba. Tem umas coisas que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Que isso daí não é. Aí, daí tem umas coisas que eu acho que não vai bombar e bomba. Aí, eu fico pensando, caramba. Como é que eu vou lidar com isso, sabe? Sem dúvidas, o verde vai dar uma vida pra esse quadro. Além do rosa, é lógico. Sabe, de vez em quando eu faço tatuagem. O meu braço mesmo fui eu que tatuei. E na tatuagem, a gente tem uma parada de que a gente tem que sempre começar por baixo. Porque, senão, a gente perde o decalque. Que é o desenho que a gente faz pra ficar colado na pele, pra gente ter como base. Na tela também é assim. Tem que começar por baixo. Existe regra? Tô aqui falando com vocês, pintando quadro e tá caindo venda. Tá vendo? Estou no meu momento de lazer e estou ganhando dinheiro. Por isso que eu falo. É importante saber equilibrar as coisas. Saber equilibrar, gente. Tem que equilibrar. Eu fui lá e montei meu castelo. Agora ele trabalha pra mim enquanto eu posso viver as coisas que eu quero viver. Mas eu também tenho que trabalhar todos os dias, né? Tô falando isso, mas eu já trabalhei hoje. Agora é meio-dia. Outra coisa que eu fico pensando é sobre a questão do perfeccionismo. Uma parada que sempre me atrapalhou muito foi ser perfeccionista. E depois do mundo digital, eu ainda sou muito perfeccionista, mas eu entendi que é uma coisa que não dá pra ter controle. A gente não consegue ter controle sobre tudo. Talvez isso esteja te bloqueando também a ter mais êxito nas coisas que você faz. Tente ser mais funcional, mas se preocupe mais com a transformação que você quer causar na vida do seu cliente. De quem vai comprar seu produto ou pra quem você vai entregar seu serviço. Pensa na transformação. É isso que realmente importa. Tá assim. Eu vou pausar pra almoçar. E depois eu continuo. Eu voltei a gravar, né? E daí agora eu tô na parte dos detalhes, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Comecei a pintar aqui com laranja e tal. Aí aqui tô... Ao mesmo tempo. TDAH. Ao mesmo tempo que você pinta, você tá lendo e você tá tomando sol no pé. Isso aqui tá me arregaçando. E... Talvez eu tenha que esperar mais um pouco, porque tá torrando aqui agora. E é isso. Estamos aqui nos detalhes. Outra coisa que eu gosto bastante é, tipo, dessas imperfeições. Tá vendo? São imperfeições do processo. Tem várias falhas na tela. Pinceladas, espaçadas. Ó. Isso tudo reflete a nossa vida, né? Todos os processos que a gente tem que passar. Em relação a tudo. Em relação a construção de carreira. Em relação a construção de relacionamentos. Tudo, né? E, enfim. Eu vou ter que parar agora, porque... Cara. Olha esse sol. Olha isso. Não dá pra continuar. Depois eu continuo. E hoje já é outro dia. Depois daquele dia lá. Tá? Então, ó. Tô editando o vídeo aqui. Dois dias se passaram. E pergunto se eu terminei o quadro. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Quadro aqui, ó. Do mesmo jeito que eu deixei. Não consegui terminar ainda. Trabalhando. Fazendo outras coisas. Então, a finalização desse quadro vai ficar pra outro papo de terça. Comenta aqui. Se você quer ver o quadro finalizado em outro episódio. Dessa nossa nova jornada. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Foi bacana passar por esse processo com você. Beijo e até a próxima.